Bolsa Família de Setembro, isso mesmo que vocês estão escutando, benefício do Bolsa Família para este mês de setembro. Quem vai receber, quem não vai receber, qual calendário, que mudanças nós teremos neste mês de setembro. Pois é, vocês saberão de tudo isso neste vídeo, então eu peço com enorme carinho, assistam o vídeo até o final. Você que é beneficiário ou beneficiária do programa Bolsa Família e deseja verificar qual dia que você vai receber, se você vai receber, quais as mudanças, quais os valores vocês irão receber neste mês de setembro, então você tem que ficar ligadaço neste vídeo até o final. Entendido aí? Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga o dedo no like que ajuda demais aqui o nosso canal. Entendido? Outra coisa, esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família lá no Instagram e nas outras redes sociais que nós temos também. Entendido? Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pois bem, pagamentos de setembro. Eu sei que vocês já estão ansiosos pelos pagamentos deste próximo mês de setembro e, claro, me perguntam todos os dias, Jefferson, e o calendário de setembro? Eu já recebi agora em agosto e quando eu vou receber agora em setembro? Quais as mudanças? Vai ter antecipação? Não vai? Vai ter mudança nos valores ou não? Vou explicar para vocês agora. Prestem muita atenção. Primeiramente, vamos falar das mudanças que irão acontecer neste mês de setembro. É, pessoal, nós vamos ter mudanças e a principal delas é, infelizmente, mais bloqueios, mais cancelamentos e mais suspensão. É, como vocês sabem, o governo do presidente Lula está fazendo ao máximo, está fazendo de tudo para enxugar os gastos. É isso mesmo, deixar de pagar algumas coisas, economizar no recurso para distribuir mais dinheiro para políticos, para deputados, para senadores, para aprovar aquilo que o presidente quer. É isso mesmo que vocês estão escutando. E, infelizmente, isso acarreta em nós, que somos os mais necessitados. Pois é, isso acarreta no povão, certo? Então, primeira mudança que nós teremos neste mês de setembro, nós vamos ter mais bloqueios, mais cancelamentos e mais suspensões, certo? Outra mudança que nós vamos ter, auxílio gás. Não teremos pagamentos do Vale Gás neste mês de setembro, certo? Se você recebeu o Vale Gás no mês de agosto, show de bola, recebeu aí R$108,00. Porém, neste mês de setembro, nós não vamos ter o valor do Vale Gás. E, consequentemente, altera aí os valores recebidos do mês de agosto para o próximo mês aí de setembro, certo? Agora, vamos para o calendário. Isso mesmo. Jefferson, vai ter antecipação, não vai? Vou explicar para vocês agora, certo? Primeiramente, pega uma canetinha, um papel e anota o dia que você vai receber. Cola na geladeira para você já saber esse dia aí de CO. CO. Saber de tudo, certo? Então, esse aí é o calendário do mês de setembro, certo? Setembro de 2023, ok? Final do mês número 1, já vai aí. Dia 18, segunda-feira. Final do mês número 2, dia 19, terça-feira. Final do mês número 3, dia 20, quarta-feira. Final do mês número 4, dia 21, quinta-feira. Final do mês número 5, dia 22, sexta-feira. Você com o final do mês número 6 está previsto para você receber em uma segunda-feira, dia 25. Porém, o dinheiro cai no sábado, como vocês estão vendo aí, dia 23. Cai lá no seu aplicativo do Caixa Tem. Entendido? Final do mês número 7, dia 26, terça-feira. Várias pessoas que recebem na terça dizem assim, Jefferson, será que nós que recebemos na terça vamos receber na segunda, já que o pessoal da segunda foi antecipado para o sábado? Não, pessoal, tá? Não vai acontecer isso, não. Final do mês número 8, quarta-feira, dia 27. Final do mês número 9, dia 28, que é quinta-feira. E final do mês número 0, dia 29, sexta-feira, certo? Então, esse é o calendário de pagamentos do Bolsa Família de setembro. De setembro. A antecipação que nós vamos ter, que é uma antecipação que já é prevista, é essa aí das pessoas com o final do mês número 6, que estão previstas receberem na segunda, no dia 25, porém o dinheiro cai no dia 23, no sábado, lá no seu aplicativo Caixa Tem. Entendido aí, Jefferson? Mas eu quero saber dos valores. Quais os valores que nós vamos receber em setembro? Vou falar para vocês agora. Então, presta atenção nesse slide aí na tela, veja só. Pois bem, estão vendo aí? Esse é os valores que vocês irão receber. Então, presta atenção. Valor do Bolsa Família em setembro. Primeiro valor, R$142,00 por pessoa. Já expliquei isso aqui várias vezes, que todo beneficiário do Bolsa Família vai receber R$142,00, certo? Jefferson, na minha casa só tem uma pessoa. Você recebe R$142,00. Se só for você, você for unipessoal. R$142,00 e o governo complementa para que você receba no mínimo R$600,00. Beleza? Jefferson, na minha casa tem cinco pessoas. Aí você vai fazer R$142,00 vezes R$5,00, que vai dar o valor que você irá receber mais os adicionais, que é o que nós vamos falar agora. Então, R$600,00 no mínimo para todos do Bolsa Família, com exceção daqueles que estão na regra de proteção. Beleza? Vocês que estão na regra de proteção vão receber a metade. Entendido? Terceiro ponto, terceiro valor, R$150,00 para as crianças de 0 a 6 anos. Benefício primeira infância. Jefferson, para mim não caiu no mês de agosto. Vai lá no CRAS e verifica o motivo pelo qual não caiu o dinheiro. Mas ele tem que cair. E detalhe, o dinheiro para as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos de idade, ele cai junto com o valor do Bolsa Família. Não vem mais separado, não. O que vem separado é esse aí abaixo, que é R$50,00 para crianças barra adolescentes de 7 a 18 anos, R$50,00. Gestantes, R$50,00. E as nutrizes, que era para ter recebido desde o mês de julho, que não receberam os R$50,00, vão começar a receber agora neste mês de setembro. Nutrizes é aquelas mulheres que estão amamentando as suas crianças. Vão receber os R$150,00 da criança, mais R$50,00 por estarem amamentando. Entenderam aí? Tranquilíssimo nesse quesito. Já anotaram valores que vocês irão receber? Lembrando, presta atenção. Não teremos o valor do Vale Gás, certo? Esse mês agora de setembro não tem o valor do Vale Gás. Entendido? Agora volte aqui para mim. Pois bem, como nós vimos aí, pessoal, calendário completácio tem início no dia 18, vai até o dia 29. Nós verificamos isso. Verificamos também. Aquelas pessoas que irão receber de forma antecipada, é aquela antecipação que já existe, sempre existiu no Bolsa Família. A pessoa que recebe na segunda, o dinheiro cai no sábado. Beleza? Jefferson, e a antecipação mesmo? Nós vamos ter? Sim, nós teremos antecipações para algumas cidades que sofreram a mesma coisa. Estado de calamidade pública e estado de emergência. Tá bom? Como eu posso saber se a minha cidade está ou não está no estado de emergência? Liga para o CRAS da tua cidade ou para a prefeitura e pergunta. Olha, a minha cidade, a nossa cidade aqui, está no estado de calamidade pública ou estado de emergência? Aí a prefeitura vai lhe dizer se está ou se não está. Entendido? Só dessa forma você receberá de forma automática. Certo? Jefferson, vai pagar R$1.200 para as mães-chefes de família agora em setembro? Não! Mentira! Então, ainda tem gente falando essas asneiras aí que as mães-chefes de família vão receber R$1.200. Mentira! Isso é mentira! O que nós vamos ter agora em setembro? Infelizmente, mais bloqueios, mais suspensão e mais cancelamentos. Vamos ter isso. Não teremos o Vale Gás. Não vai ser pago o Vale Gás. R$142 por pessoa, R$600 no mínimo, exceto aquelas famílias que estão na regra de proteção, tá? R$150 por cada criança de 0 a 6 anos e R$50 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes. Outra coisa importantíssima também, vacinação das crianças, pesagem e altura. Lembrando, nós estamos no segundo semestre do ano e vocês que já fizeram a pesagem, a vacinação no início do ano, no meio do ano desse ano, tem que ir até dezembro fazer novamente pesagem, verificar se tem vacina para tomar, tudo isso. São duas vezes ao ano que você vai levar as suas crianças para pesar, vacinar e essas coisas aí, certo? Outra coisa também, até 6, 7 anos de idade, as crianças têm que fazer todo esse procedimento de condicionalidades. Presença escolar continua também sendo exigida, tá? Então tomem cuidado aí nesse quesito. Entendido? Tranquilíssimo? Qualquer novidade nós vamos passando para vocês. Então curte agora, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!